O Flamengo vai dar alegria ver o Flamengo voltar a jogar e vai ser campeão brasileiro. O Flamengo vai dar alegria ver o Flamengo! Você não acredita nessa porra? Tira a camisa e queima! O Flamengo é isso aí, amor Com todo o respeito Seremos campeões Pode anotar? Foi a vitória! 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 Porra, todas! Depois que a Fina falou que o Flamengo vai ser campeão Até Deus acredita onde? O Flamengo é muito bom!